Simbora, signo de leão, leitura de tarô para o signo de leão, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Sua leitura intuitiva, sua leitura temporal. Amores de minha vida, se inscreve no canal, curte e comenta, compartilha aí com a Fê. E tá, Instagram, arroba tarô e sabedoria. Eu vou aceitar mesmo que ela caiu de costas, tá bom? Só que eu vou colocá-la como um adicional. Insta e TikTok, arroba tarô e sabedoria Fernanda França. No Instagram e no TikTok é assim, ó. Instagram é o que ele sente todos os dias, o que o cheiroso ou sua cheirosa sente. No TikTok, o que o cheiroso ou sua cheirosa pensa todos os dias, tá? Te aguardo lá. Bora? Muita coisa vai mudar na sua vida, tá? Muitos problemas vão embora, problemas relacionados à alimentação, a música, problemas relacionados a trabalho. Eu falei música porque eu tô vendo aqui, tá, gente? Então vocês vão adaptando a vocês. Pega aquilo que é seu, pega aquilo que não é. Problemas à casa, a uma pessoa, tá? Há um posicionamento, viu? Tudo isso tá indo embora. Amores de minha vida, você tem uma energia de muita inocência, tá? Tem alguma coisa aqui em você de muita inocência. Então, assim, ah, fulano de tal não é capaz de fazer isso comigo, não. Eu vou resolver aqui no meu tempo. Fulano de tal não é capaz, mas olha só a energia. É capaz, tá? Porque tá com ódio. Seja lá o que for, tem gente aqui que é capaz, sim, porque tá com ódio. Vai fazer alguma coisa, Fê? Não, porque você é protegido e protegida. Mas não descreabilize que essa pessoa não é capaz de fazer alguma coisa assim, porque é uma pessoa capaz de fazer algo, tá? Ó, eu falei pra vocês, você é protegido e protegida? Tem pessoas aqui que é protegido pela ancestralidade, que é muito forte, tem alguma coisa na tua ancestralidade, tua família, tua família tinha alguma coisa com espiritualidade, independente de religião, tá? Mas tinha algo no mundo espiritual, um exemplo. Tem gente que tinha uma avó que era do círculo de oração, tem gente que tinha uma avó que era ali do tambor raiz, você tá entendendo? Independente de qual que é, aqui tem um ancestral que lhe protege, lhe defende. Sem falar que você tem também o seu protetor. Então, proteção em dose dupla, viu? Mas não vai na onda não, tá? Eu vou confiar, de jeito nenhum. Eu vejo vocês aqui com uma imensa felicidade, uma alegria, né? Vocês estão fazendo trocas. Novas amizades ou novos amores, porque tem gente que vai ser isso. Mudanças, né? Então, assim, ó, quem vai mudar vai sair de perto de gente ruim. Quem vai fazer troca de amor também vai fazer uma troca boa. O que que tá chegando pra você? Novas amizades, bons vizinhos, novos amigos, sabe? E saindo embora da tua vida, amores que não prestam. Aqueles que perderam alguém, essa pessoa não presta, certeza absoluta. Saindo da tua vida, amizades que não prestam e vizinhos que não prestam, tá? Tem um rancorzinho aqui, signo de leão. Vamos trocar, vamos? Porque tem uma pessoa legal chegando, o teu caminho. Gente, signo de leão tá vivendo um novo ciclo. Você tá entrando em um novo ciclo da tua vida, tá? Um novo ciclo. Ó, você tá retornando pra você, você tava meio aéreo, você tava meio assim, avoados, né? Estão retornando aqui pra vocês, sabe? Alguns de vocês ainda estão numa bad, decepcionados com aquilo que foi embora, sem olhar pra aquilo que tá chegando e que cresce, que vai ficar muito forte na tua vida. Tem desafios que a gente precisa enfrentar. Tem pessoas que a gente precisa enfrentar e não descredibilizar que aquela pessoa vai ser mal. Então, assim, eu não tô falando pra você, signo de leão, que você não tem que enfrentar algo ou alguém aqui, sabe? Você tem que enfrentar. Mas não enfrentar achando que essa pessoa não vai fazer nada com você ou não é capaz depois de fazer algo com você. Eu enfrento e depois eu também me defendo. Porque se você tem uma autodefesa, também se precisa. Então, se eu enfrentar alguém e dizer assim, ó, um exemplo, uma mulher que estiver passando por um relacionamento tóxico, quer sair dessa relação e o homem não quer deixar. Enfrente. Eu vou sair. Saia. Mas depois não fica recebendo de visitinha na tua casa achando que é bonzinho ou bonzinho não, tá? Porque não é, viu? De jeito nenhum. Não é, não é, não é. Bora lá. O que eu tô vendo esses dias? Eu tô vendo festas, eu tô vendo amigos, eu tô vendo vocês assim em reunião familiares, né? Conversando com pessoas da família. Eu tô vendo convites, tá? Alguém convidando vocês pra algum lugar. Eu tô vendo vocês dando um tempo, né? De cinco, tem gente até oito dias e o nervoso de alguém aqui contra vocês passando. Daqui oito dias essa pessoa vai estar um amorzinho com você, viu? Porque alguma coisa aí que essa pessoa vai perceber, entendeu? Aí vai ficar de boa, good vibe com vocês. Mas é falso ou falso. Então, não descredibilize. Alguns de vocês estavam esperando por algo, alguma coisa chega e você começa a se arrumar, se resolver. Se adiantar, viu? E aquilo que não deu certo, realmente não era pra dar certo, tá? Não lamente, porque você vai festejar. Vocês estão fazendo trocas de amizade, de amor e até de vizinhança ou então de colegas de trabalho. Aqui, ó. A energia de vocês estava presa em algo. A energia de vocês estava ali há muito tempo em um lugar. Preso. Olha como que ela estava dentro dessa torre, na caverna, né? Que a gente fala dentro da torre, presa em algum lugar. Agora você vai ter mais liberdade, mais espaço. É assim que eu vejo, viu? Bora lá, amores de minha vida, pra área. Gucci, Gucci, gostosinha do tarô. Loves and the... Bora lá, amores de minha vida. O que que ele ou ela sente por você, tá? Eu vou fazer... Aqui, eu tô fazendo no Instagram o que ele sente e no TikTok o que ela pensa. Então, vocês que estão em uma relação normal, o que que essa pessoa sente por você agora? Essa pessoa sente que você é a pessoa ideal pra vida dele ou dela. Ó, aqueles que já conhecem a família, a família dessa pessoa te adora, a família dessa pessoa te ama. Totalmente diferente da outra família. Porque... Ou a outra ex, dele ou dela, tá? Porque assim, ó. Antigamente, quem ele ou ela tinha, te inveja. Te inveja da família, te inveja do amorzinho da família dele, sabe? Te inveja. Você não. Você, a família, recepciona muito bem. Então, essa pessoa sente que vocês, ó, podem viver juntos durante muito tempo, sabe? Aqueles que têm problema com a família, Fê, não tá batendo comigo porque eu tenho um problema com a família dele. Você precisa parar com isso. Porque a família dele ou dela fala que você é invejoso, que você é invejosa. Sabe? Que você não teve amor de família. Gente, é o que eu tô vendo. Você precisa parar com isso até pra você ficar melhor na sua relação. Ah, Fê, mas a mãe dele e o pai dele não gostam de mim. A mãe dele e o pai dele podem não gostar de você, como também não gostou de todas as outras. São pessoas que querem ser conquistadas. Se você corta, a relação de vocês fica ruim. Tem gente aqui quase terminando. Se você se alia, ele ou ela fica do teu lado pra nunca mais, tá? Então, aqueles que têm problema com a família dessa pessoa, essa pessoa sente que tá na hora de resolver isso. Tá bom? Vocês aí que têm uma relação tóxica, você tá se esfriando com essa pessoa, a pessoa sente você cada vez mais fria, cada vez mais frio. E a pessoa tá sentindo, assim, que os desejos, os sonhos que você quer, ele ou ela não consegue te dar e nem realizar a árvore. A árvore fala muito de você se fortalecer, por isso que você tá começando a se esfriar com ele ou ela. Porque cada dia mais você está forte. Cada dia mais você tá crescendo, amadurecendo e se fortalecendo, tá? A sensação que ele ou ela tem, que você está fria, mas você tá ficando forte, né? Vocês que estão em um triângulo amoroso, essa pessoa tá com raiva de você, tá chateado, tá chateada, sentindo raiva mesmo, chateado. Mas, assim, depois vai vir como quem não quer nada, conversando, falando de coisas novas, trazendo novidades, tá? Ele ou ela tá com raiva hoje, amanhã vai vir se aproximar de você. A raivinha é só hoje, tá? Já, já passa, já. Vocês aí que estão afastados, né? Você vai ter uma notícia sobre essa pessoa, tá? Vocês que estão afastados e você vai gostar da notícia. A magia, um novo início pra vocês, só que nesse início, agora, amor próprio te encontrou. Você não vai estar ali mais disposto a viver uma vida, porque você vai estar ali preso nos dois caminhos. Eu estou voltando pra você. Porém, se não der certo, eu vou embora, tá? E o que essa pessoa sente? Essa pessoa sente necessidade de trazer uma comunicação, de conversar e de dar início a algo novo. Muito amor envolvido, tá? Entre vocês que estão afastados. Você que tem crunch paquera, hum... O crunch é uma pessoa um pouquinho difícil, né? Mas o crunch, ele tá começando a desenrolar a vida dele e vai começar a te dar mais oportunidades. Vai começar a aparecer mais, vai começar a conversar mais, vai começar a se desenvolver mais, viu? É alguém que pode te visitar, ou você fazer uma visita a ele ou ela, ou vocês se encontrarem. Vocês estão virados agora, um perante o outro. O urso, fica de olho, que esse crunch é ciumento. Fica de olho, tá? Porque esse crunch te observa até quando vai no banheiro, tá te olhando. Fica de olho, viu? Às vezes, Fê, ele fica bravo ou ela fica brava comigo do nada, ó. E é ciúme. Esse crunch é ciumentozinho. Fê, o crunch é ciumento, mas faz barraco? Não. Não faz barraco. É aquela pessoa que tá assim, ó. Eu tenho ciúme, sabe? Mas eu não vou fazer barraco. Eu vou guardar o sentimento pra mim. Então, por isso que vocês vão observar o ciúme do crunch, viu? Bora lá. Por acaso, se for você, que é ciumento e não, né? Fê, mas eu que sou muito ciumenta, o crunch já percebeu. Se é você que é ciumento ou ciumenta, ó, fica de olho que o crunch já percebeu o seu ciúme, viu? Aqui, quando você... Caso seja você, o crunch já percebeu que você tem ciúme. E quando você dá as costas, você olha disfarçadamente, tá? O crunch já percebeu. Você aí que está solteirinho e solteirinha. Ó, alguém novo tá chegando. Alguns de vocês podem ter conhecido essa pessoa ou vão conhecer um dia que tá chuvoso. Um dia de chuvinha, aquela chuvinha gostosa. Um dia chuvoso, você conheceu essa pessoa, você se encontrou com essa pessoa, tá? Mas não se lamente daquilo que tá saindo da tua vida. Porque assim, você que tá solteiro vai conhecer alguém um dia de chuva, um dia nublado, né? Ou já conheceu, ou o primeiro encontro vai ser nesse dia de chuva, nublado. Mas aqui, amores de minha vida, você não pode ficar numa bad do que foi. O que foi embora é proteção espiritual. Olha pro que tá chegando, tá? Olha pro que tá chegando, ó. Viu? Você aqui que tá assistindo o Signo de Leão, porque você gosta de alguém do Signo de Leão. Signo de Leão tá feliz com você. Signo de Leão tava tirando algumas dúvidas, algumas coisas em relação a você. Signo de Leão está feliz hoje. Contou pra amigos sobre você, sabe? Conversou e tal. Está feliz, ó. Ah, e as rosas, né? Signo de Leão sentiu teu perfume. Signo de Leão sentiu beleza em você. Signo de Leão se sentiu bem do teu lado, tá? Então, amores de minha vida, só tem alguma coisa aqui que você vai precisar observar. Porque parece que Signo de Leão se enfesa rápido, né? E vocês também, hein, leoninos? Então, cuidado pra essa pessoa não enfesar com você rápido, sabe? Naquela energia. Mas, vocês aqui, na energia de hoje... Por isso que eu tô falando. Cuidado. Porque Signo de Leão se enfesa rápido. Então, aproveita que essa energia tá muito boa. Aproveita e mima, né? Vai ter que mimar. Os leoninos vão querer ser mimados, viu, gente? Gente, e mima bastante. Princesa. Olha aqui, princesa. Olha como essa daqui voa bem longe e chega em um local. E fica. Né? Você é dono ou dona da P-O-R-R-A toda. Entendeu? Você não precisa de ninguém, não. Aqui, não. Você precisa, sim, de pessoas pra você conversar. Mas eu não preciso de ninguém como moleta. Você tá entendendo, Signo de Leão? Você não precisa de ninguém como moleta. Você é o dono do baguio todo, do negócio todo. Então, justiça divina tá chegando na tua vida. Você pode ser aquela pessoa que você quer ser, que você quer se transformar. Você pode ser. Nunca duvide disso, viu? Tem justiça divina, tem viagem pra alguns e proteção espiritual. Em menos de 24 horas, você vai ter uma mensagem positiva, Leão. Em menos de 24 horas. Um beijo e um cheiro. Gratidão. Te amo, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.